Olá, querida família, povo amado, povo lindo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nosso Deus, para sempre seja adorado, exaltado, glorificado nosso Senhor, que está vivo no meio de nós. Sexta-feira, hoje dia 10 de fevereiro, estamos aí já na reta final da semana e estou chegando para nós meditarmos juntos o Santo Evangelho do Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, já vai derramando o Teu Espírito Santo sobre todos nós que nos reunimos nesta hora, Senhor. Por este Brasilzão afora, além Brasil, aonde estiver Jesus, um filho, um filho de Deus, uma filha amada do coração de Deus, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo, uma porção dobrada do Espírito Santo sobre todos nós. Já quero acolher você, meu irmão, você minha irmã, e já peço que o Espírito Santo já vá enchendo o Teu coração de alegria, da alegria que vem de Deus. Você que reza pelo projeto Evangelizar Nossa Missão, Facebook, Telegram, WhatsApp, você que reza pela página Amigos em Oração, a página Fé e Muito Amor, a página Buquê de Carinho, a página Católise, outras páginas e grupos no Facebook, Deus te abençoe. Vamos então pedir o Espírito Santo pela intercessão de Maria? Hoje nós pedimos também a intercessão de Santa Escolástica. É a fundadora e da Ordem das Beneditinas, que Santa Escolástica possa interceder por nós. Vinde Espírito Santo, vinde sobre nós, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Evangelho desta sexta-feira está lá em São Marcos, no capítulo 7, do versículo 31 ao versículo 37. Assim diz o Evangelho. Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galiléia, atravessando a região da Decápole. Levaram então a Jesus um homem surdo e que falava com dificuldade, e pediram que Jesus pusesse a mão sobre ele. Jesus se afastou com o homem para longe da multidão. Em seguida, pôs o dedo no ouvido do homem, cuspiu e com a sua saliva tocou a língua dele. Depois olhou para o céu, suspirou e disse, É fatar, que quer dizer, abra-se. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse nada a ninguém. No entanto, quanto mais ele recomendava, mais eles pregavam. Estavam muito impressionados e diziam, Jesus faz bem todas as coisas, faz os surdos ouvirem e os mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvada seja a Santa Palavra, Jesus Palavra, que vem agora curar o nosso coração. A missão de Jesus inicia uma nova criação. Para isso, ele abre os ouvidos e a boca dos homens, para que todos sejam capazes de ouvir e falar. Para que todos nós sejam capazes de discernir a realidade e dizer a Palavra que transforma. Meu irmão, minha irmã, a Palavra diz que levaram a Jesus um homem surdo, que falava com dificuldade e pediram que Jesus ali pusesse a mão sobre ele. E Jesus, ele se afastou com aquele homem para longe da multidão. Jesus não curou aquele homem ali no meio, mas Jesus, ele quis se retirar e... A Palavra diz que colocou o dedo no ouvido do homem, cuspiu e com a sua saliva tocou a língua dele. Aquele homem falava com dificuldade, a Palavra diz. Mas ele falava e ele precisava do hálito de Deus, do sopro de Deus, do Espírito Santo que vem de Deus, para que ele pudesse soltar a língua e falar as maravilhas de Deus e anunciar as maravilhas do Senhor. A Palavra diz que Jesus ali tocou a saliva, com a saliva, tocou a língua daquele homem e disse, Abre-se! E hoje, nesta sexta-feira, o Senhor também quer colocar em nós o hálito de Deus, o gosto, o sopro do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, nós vemos que Deus soprou o Espírito Santo, o sopro de Deus, o Espírito Santo. Você imagina se nós, se Deus tocar a nossa língua e o Senhor colocar em nós a saliva de Deus. Meu irmão, minha irmã, a nossa língua vai ser como a daqueles homens. Estavam muito impressionados e Jesus pediu para eles que não contassem nada a ninguém, mas eles pregavam ainda mais. Porque experimentou a graça de Deus, porque experimentou o toque de Deus, porque experimentou o Espírito Santo de Deus. E hoje vamos rezar? Vamos pedir também a Jesus que Ele venha tocar a nossa língua. Talvez nós não conseguimos falar, nem conseguimos ouvir o que Deus fala através das situações. Nós prestamos atenção tanto nas coisas do mundo e tiramos atenção das coisas do céu. Vamos pedir agora a Jesus que venha abrindo os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir o que Ele nos fala. Para que Jesus venha abrir a nossa boca, a nossa língua, para que nós possamos anunciar. Vem Senhor, vem Senhor, vem agora tocando a todos nós no coração. Vem Senhor, derramando o Teu Espírito Santo. Vem curando, Senhor, toda a surdez. Vem tirando dos nossos lábios, Senhor, toda a murmuração, que nós possamos abrir a nossa boca, Senhor. Para louvar, bem dizer, para orar, mas Senhor, jamais para matar, caluniar, fofocar. Senhor, vem Senhor, derrame sobre nós o Teu Espírito Santo. E hoje, nesta sexta-feira, eu quero pedir de maneira especial por você que reza comigo diariamente e que está com câncer. Quantos irmãos e irmãs pedem oração? E uma irmã me pediu oração e ela relatou que mal conseguia falar porque estava com câncer na garganta. Olha o sofrimento. Quantos irmãos e irmãs estão sofrendo com essa enfermidade que está judiando. Vamos pedir agora que Jesus possa tocar com a saliva dele a língua de cada um de nós. Que Jesus possa tocar com a saliva dele todas as nossas enfermidades, porque a saliva é o hálito só para o gosto de Deus. Que o Senhor possa dar ânimo àqueles que estão desanimados, àqueles que estão cansados. Que o Senhor possa tirar do abatimento aqueles que estão abatidos, àqueles que estão no comodismo, àqueles que não querem abrir os ouvidos e nem a boca para falar de Deus, para ouvir a Deus. Senhor, vem agora, Senhor, tocando todos os doentes no corpo, Senhor. Aqueles que não conseguem, Jesus. Não conseguem fazer nada, porque estão com grandes enfermidades. Derrama agora, Senhor, o Teu Espírito Santo. Toca, Senhor, mas toca profundamente o coração. Maria, intercede por nós, Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, tira a nossa surdez. Coloca nos nossos lábios, Senhor, palavras de amor. Coloque nos nossos lábios as Tuas palavras, Senhor. Que o Senhor possa falar, possa usar de nós e falar através de nós. Feliz sexta-feira para você, meu irmão, minha irmã, que reza diariamente comigo pela internet. Um beijo no seu coração e vamos juntos evangelizar, porque é a nossa missão. Tchau, tchau, até amanhã, se Deus quiser.